Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Numa caminhada até a Serra da Coroa, irás conhecer as rochas ultra básicas transmontanas. Dentro da área do Parque Natural do Montezinho, existem duas importantes serras, que são as Serras da Coroa e a Serra do Montezinho. Existe um percurso muito interessante em plena Serra da Coroa e Vale do Rio Toela, que atravessa zonas agrícolas, prazos naturais, grandes bosques de carvalho e zonas de rochas ultra básicas transmontanas. Se eu viés ao Parque Natural do Montezinho, faz esta caminhada na Serra da Coroa. a Serra da Coroa e Vale do